Bora testar essa câmera GoPro, se ela é boa mesmo, se ela compensa o dinheiro que paga por ela, bora lá ver, bora Bora ver, se eu estivesse mergulhando, eu podia me pegar perto dos texos Vou fazer um teste, GoPro, para de gravar, GoPro, para de gravar, aí você quer demais né seu Cleber Tapp, você quer que a câmera pare de gravar debaixo d'água, ouvir o comando é, esse cara é folgado Vamos mergulhar de novo Se é boa, tem que ser boa mesmo, até debaixo d'água Aí fiz o teste com a GoPro e parece que passou no teste Vou abertar para o cenário aqui Tchau Tchau